Baseado nos conceitos sobre cinética das reações químicas, Marx a afirmação é a seguir. Aí ele manda um catálise heterogênea. Isso aqui é legal falar. O que é catálise heterogênea? É a catálise em que o reagente, ou os reagentes, e o catalisador estão em fases diferentes. É uma das preferidas. É melhor que a homogênea, porque é fácil tirar o catalisador. Nesse caso, remover ele é muito fácil. Na homogênea, geralmente, é um pouco complicado esse trabalho. O biodiesel, por exemplo, é um caso típico em que isso acontece. Não tem catálise heterogênea de larga escala, só tem homogêneos, e dá um trabalho para remover depois. Grande. Custo, né? Então, catálise heterogênea pode ser caracterizada quando existe uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. Isso, para mim, subentende fase. Eu marcaria que está ok. 2. A energia de ativação, Ea, varia com a concentração dos reagentes. Na verdade, não. A energia não varia. A velocidade da reação varia. Só que a velocidade não tem a ver com a energia em si. O que pode mudar a ativação é se eu achar um outro mecanismo baseado em um catalisador. Eu posso aumentar a velocidade com base na concentração, mas isso não altera o pico. Só faz eu chegar mais rápido naquele pico lá. A constante de velocidade K pode variar com a temperatura? Sim. Porque se a concentração é igual naquela forminha da velocidade que eu mostrei para você, eu só posso mudar no K. A ativação varia com a temperatura do sistema. Geralmente, o que acontece? Se eu tenho uma alteração na temperatura, eu tenho que ter um impacto na minha velocidade. Fica assim, ameaça, mas qual é o impacto que eu vou ter, então? Tem duas possibilidades, né? Posso mexer e impactar diretamente no K, que é a constante de velocidade, ou posso impactar na ativação. Só que a ativação é fixa, é determinada, não muda. O K varia. Então, aqui eu vou ter a letra C como resposta. Então, aqui eu vou ter a letra C. Então, aqui eu vou ter a letra C.